Recebemos informações de um denunciante relatando um provável local onde estava sendo realizado tráfico de drogas. Com isso, montamos a operação policial, verificamos que um veículo HRV de Cobranca saiu desse imóvel e as condições conseguiram fazer abordar esse veículo ali próximo ao Morro de Santa Rosa e durante a verificação abordamos dois indivíduos que estavam consumindo drogas, dirigindo e consumindo drogas e vários resquícios de drogas no interior desse veículo, chassi raspado e outras circunstâncias que evidenciavam ali que o veículo seria produto de crime. Com isso, fizemos alguns contatos e verificamos que possivelmente há um outro veículo igual, a mesma placa, na cidade de Belo Horizonte, o que corroborou com avaliações militares, possivelmente um veículo clonado. E posteriormente a isso, deslocamos até onde esse veículo tinha saído em momentos antes, e durante um adentramento tático na residência, deparamos com a mulher. E no interior dessa residência, realmente drogas espalhadas por todo aquele imóvel, ali na Bom Marcelo, no bairro Bertânia, e totalizando todo esse material arrecadado, mais de 130 barras de maconha, outros pedaços, algumas balanças de precisão, não de precisão, balanças até industriais para pesar, quantidades maiores, algumas porções menores de estorpecentes, certa quantia de dinheiro, e diante desses fatos, esses três autores, sendo os dois autores técnicos masculinos e uma autora, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde irão, após a confecção da ocorrência aqui, lógico, onde ficarão a presença lá da Autoridade Policial. Agora, primeiro, Tenente Lindomar, eu falo pelo menos 129 barras de maconha inteiras, intactas, e várias porções, quer dizer, subtene-se que aproximadamente, quantos tipos de maconha, então, que foi apreendida, mais ou menos? É, supondo aí que, aparentemente, a barra está pesando um quilo ali, né, por exemplo, para mais ou para menos, aquelas porções, aproximadamente mais de 130 quilos, né, da droga, e além de diversos sacos, a gente vê que, naquele local, passou muita, talvez até coisa maior que foi apreendida hoje, devido a falar dos sacos, né, de linhagem ali, né, com cheiro e odor de drogas, e outros, é, é, alguns, é, sacolés, sacolas ali, você viu com resquisa de drogas, né, que eles desembalaram em DT, devem ter fracionado esse material para fazer a venda, né, e realmente uma grande quantidade de drogas. E dinheiro também, né? Sim, tem certa quantia de dinheiro, né, mas tem conhecimento que eles utilizam muito hoje, né, através de aplicativos, né, para fazer a compra, né, e posteriormente fazer somente a entrega, né, no caso desses indivíduos. Resumindo, então, quer dizer, com aproximadamente 130 quilos de drogas, dois veículos apreendidos, removidos ao pátio. Quatro rodas e duas rodas, é isso? É, então, uma motocicleta que o outro autor, né, chegou nesse local, né, e segundo a informação, estava também, é, auxiliando ali no tráculo, utilizando essa motocicleta para fazer entregas de drogas. Conduzidos, dois homens e uma mulher? Dois autores, sexos maiores de idade, né, e também uma mulher. É, a Masa, de um deles, né, também presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, e os dois lá pela, também, né, pelo veículo, né, suspeito de clonagem. Velhos, conhecidos da polícia? São indivíduos, né, já com o Masa aí, um deles é oriundo do aglomerado Gami, né, tanto um deles quanto a mulher, outro indivíduo de embordamento do bairro Bom Jardim. E os policiais que trabalharam sob o comando do primeiro tenente Lindamar nessa ocorrência? Correto, diversas viaturas, né? Diversas viaturas, né, patrícia de prevenção ao homicídio, nos apoiou com informações, Tático Móvel, um comandado de Santo Jaida, Eroca, BSTRAN também nos apoiou no local. Realmente, é um efetivo bem, bem, bem grande aí da companhia Tático Móvel desse quarto do batalhão.